E atenção, os agricultores têm até o dia 30 deste mês para pagar a dívida com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com desconto de até 70%. Até agora, dos 100 mil agricultores que acessaram o crédito pelo Banco do Brasil, 30% pediram a quitação das dívidas. Pelo Banco da Amazônia, dos 30 mil devedores, 6 mil renegociaram ou saldaram os débitos. E pelo Banco do Nordeste, são 40 mil agricultores que podem solicitar o serviço.